A gestão do vereador Johnny Albino à frente da presidência da Câmara de Garanhuns foi marcada por inúmeros avanços. Transparência. Johnny Albino investiu forte em transparência, tornando mais acessíveis as informações referentes à tramitação das matérias e facilitando o controle social por parte da população. O portal da transparência e o site oficial do poder também foram reformulados, passando a apresentar uma comunicação mais simples e direta, documentando o trâmite legislativo dos projetos de lei e de resolução e passando pelo teor das proposições até o trabalho individual de cada parlamentar. Câmara de Garanhuns. A casa de todos os garanhuenses.